É de Deus que muitos sejam olhando de ver o seu rosto sentindo... Ficou olhando, não ergui, eu seguro. Eu tô bem inteira. E você? A mesma alegria de ver o meu interno sentindo... Ele diz que eu sou lá. É de Deus que muitos sejam olhando de ver o seu rosto sentindo o seu rosto sentindo o seu rosto sentindo. Embora eu sinta, fiel, acolhido, me inspira, deixa a caramba em caia, em caia, em caia. Eu sinto esse mesmo Jesus pra cá. Ao ver o seu rosto sentindo o seu rosto sentindo o seu rosto sentindo. A igreja de Alvorada não aceita. Não aceita, não aceita. O que está na tela é falsa. 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 Ele está tua... Ele está aqui, cita, ele, cita, ele Abre a Ele, pegue a Ele, pegue a ele, pegue a Ele, adora mãos a mim, mais, como a Aleluia, terei o seu corpo, é um privilégio pro homem aventurado grande, fica perdendo, beijo a Jesus, e sempre a gente que tá batendo ele, como ele vira, Levanta a mão para o alto, toca do seu irmão que está no céu lá e diz Oh, aleluia, verei o seu rosto Oh, privilégio, oh, privilégio Levanta as suas mãos para o alto e canta Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia